Nós voltamos um pouco ao passado, à história, e percebemos que aquela mulher de Apocalipse 17, lembra? Aquela prostituta, ela iria prostituir a verdade, ela iria prostituir os mandamentos, ela iria mexer, transformar, adulterar, mudar a lei, como diz Daniel 7, 25. Satanás usaria aquela mulher, aquela igreja, a igreja romana, o poderio de Roma, e eles mexeriam na lei, como de fato aconteceu. Você sabe que no dia 7 de março do ano 321, Constantino, o grande imperador romano, ele faz o primeiro decreto, assina o primeiro documento, mudando um dos dez mandamentos, mudando o quarto mandamento, que fala do sábado, ele adutera este mandamento, e diz que o dia venerável, o dia de guarda, o dia de descanso, é o primeiro dia da semana, é o domingo. Isso ocorreu no dia 7 de março do ano 321, mais tarde, esse decreto dominical, essa lei dominical, colocada por Constantino, se transforma num mandamento, e esse mandamento é colocado no catecismo romano. Se você pegar o catecismo da igreja romana, você vai perceber que ali está o adutério aos mandamentos, a prostituição aos mandamentos, como diz Daniel 7, 25, e como aparece em Apocalipse 17. Ou seja, você pegando o catecismo, você percebe que o segundo mandamento, que fala das imagens, esse mandamento foi tirado? No catecismo não tem o mandamento das imagens, mas não é somente isto. Você percebe também que no catecismo romano, o quarto mandamento, que fala do sábado, foi trocado por um outro mandamento, que fala do domingo, e mais, o décimo mandamento foi dividido em dois. Assim, o segundo, o quarto e o décimo mandamento foram literalmente adulterados, foram descaradamente mudados. E hoje, igrejas evangélicas, igrejas em geral, aceitam o mandamento adulterado, prostituído, que a igreja de Roma estabeleceu. Assim, você percebe que hoje a venda de imagens tornou-se um grande comércio, e a Bíblia diz, não faça imagem e não se curve diante delas. Você percebe que hoje guardar o sábado é muito difícil, é muito difícil porque a sociedade, o comércio, as empresas, os empresários, eles focam muito no sábado. Mas Deus disse, para aguardar o sábado, acontece que os homens mudaram esse mandamento, adulteraram, prostituíram esse mandamento, e jogaram a verdade por terra. A Bíblia diz, jogou a verdade por terra, fez isto, pisou na verdade, fez isto e prosperou. Daniel 8, 12. A Bíblia diz, jogou a verdade por terra,